Você... Nossa! Bravo! Já passei a roupa a ferro, já passei o meu vestido, amanhã vou-me casar e o Manela, meu marido. Todos me querem, quero algum, quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, quero alguém, quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, quero algum, quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, quero alguém, quero o meu amor, não quero mais ninguém. O Manela, meu marido, o Manela, quem me adora, o Manela, quem me leva da minha casa de fora. Todos me querem, quero algum, quero o meu amor, não quero mais ninguém. A minha casa para fora, a minha casa para dentro. O Manela, quem me leva no dia do casamento. Todos me querem, quero algum, quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, quero alguém, quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, quero algum, quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, quero alguém, quero o meu amor, não quero mais ninguém. Já passei a roupa a ferro, já passei o meu vestido, amanhã vou-me casar e o Manela, meu marido. Todos me querem, quero algum, quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, quero alguém, quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, quero o meu amor, não quero mais ninguém.